E nós vamos começar aqui lendo esse livrinho, que já é de praxe, Vigiai e orai por José. Interesses, excusos. Não bascule a vida do próximo. Não interrogues ninguém, ocultando excusos e interesses. Não conduza qualquer diálogo com o intuito de surpreender a pessoa com sua intimidade. Não prepares armadilhas mentais para as almas que confiam em tuas boas intenções. Não queiras saber dos outros para detê-los em tuas mãos. Não divulgas confidências que não te sejam pertinentes. Respeita para que seja respeitado. Preserve a própria paz, silenciando sobre os conflitos além. Todos temos alma vulnerável. O que criticamos nos outros, atraímos para nós. Por um sistema de autopunição, todos temos a tendência de agir, Segundo a ação de que escarnecemos. Isso aqui é só uma reflexão para nós, para iniciarmos a doutrinária dessa noite. Antes da gente fazer a nossa prece, eu vou só um pouco falar das nossas atividades da casa. Tem algumas pessoas aqui que eu particularmente não conheço. Mas, enfim, nós temos às quintas-feiras e ao sábado essas palestras públicas, ou seja, as doutrinárias. Às quintas, sempre começando às 19 horas, termina às 20. E, aos sábados, a gente começa a partir das 3 horas da tarde e vai até às 4 horas. E temos também, sempre o terceiro domingo de cada mês, nós temos uma sopa fraterna. Quem quiser participar pode vir aqui ajudar a cortar os legumes. É muito bem-vindo. Quem quiser doar também, a gente recebe, porque a gente prepara essa sopa aqui. É feita a distribuição aqui na casa. E aqui na casa a gente lê o evangelho, porque, na verdade, a sopa é só uma desculpa. Uma desculpa para a gente poder chamar os nossos irmãos, né? Atrair os nossos irmãos, porque todos nós somos necessitados. Enfim, e vamos ter a nossa confraternização, confraternização não, a nossa festa das crianças agora, no domingo. Quem quiser também participar, adotar uma criança, pode falar com a gente no final, que aí é passado o Pix, quem quiser ajudar e vir participar, será muito bem-vindo. Bem, sem grandes delongas, vamos fazer a nossa prece. E elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos fechar nossos olhos, não como ritual, mas para a gente poder ter um poder de concentração melhor. E assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Jesus, irmão maior, companheiro de todas as horas, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos mais uma vez nessa casa de oração. Pedimos por cada um que aqui está, Senhor, encarnado e desencarnado, que todos nós possamos receber os benefícios que estão sendo projetados, que estão sendo plasmados, e que nós possamos sair daqui, Senhor, muito mais fortalecidos do que aqui chegamos. Pedimos à equipe espiritual que nos orienta desse trabalho da quinta-feira, que possa estar conosco, intuindo a nossa irmã, para que ela possa nos passar a sua mensagem, a sua fala, com alegria, com força, com determinação, e assim nós possamos absorver. Pedimos todos que aqui estão, que possam receber esses fluidos energéticos, e aumentou o espiritual dessa casa e desse trabalho em especial. E assim pedimos à espiritualidade amiga, para darmos por aberto mais uma doutrinária da noite de hoje. A Rosane vai falar hoje de pluralidade dos mundos habitados. Rosane, você tem 50 minutos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, encarnados, e como bem disse a Arlete, os desencarnados também. Nós hoje vamos falar sobre as moradas. Há muitas moradas na casa do meu pai, a pluralidade dos mundos habitados. Nós sabemos que não existe só vida no planeta Terra. E é sobre isso que a gente vai conversar. Sobre quem mora nesses outros mundos, como vivem, o que são, como são. E é um estudo muito bonito, porque é um esclarecimento a mais para todos nós. Como Jesus já dizia, na casa do meu pai, há muitas moradas. A casa do meu pai é simplesmente o universo. Nós sabemos que o universo é a casa do nosso pai. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Ou seja, cada mundo com os seus habitantes, da forma que cada um se manifesta, elevado ou não. Eu não gosto de dizer esse termo atrasado, porque não existe isso de atraso. Mas aqueles que estão mais adiantados, que estão menos adiantados. E essas moradas, elas se caracterizam por isso. São seres mais evoluídos, seres menos evoluídos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? É a questão 55 do livro dos espíritos. E os espíritos respondem. Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Olha aí que interessante, né? Porque a gente se acha, né? Acha que somos os mais inteligentes, somos os únicos que habitamos os planetas. E na realidade é outra. A realidade é outra. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo. E imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles, né? Doce ilusão. Achar que Deus, na sua infinita vontade, na sua grandeza, iria colocar vida somente no planeta Terra. E tudo isso é pra que a gente possa abrir a nossa visão, abrir a nossa mente, pra existência de outros seres, que a gente sabe que existe. E você já tem cientificamente comprovada a existência. Mas que muitas vezes a gente acha que o ser inteligente é somente humano. E aqui ele veio nos esclarecer que não. Que existem inteligências superiores à nossa. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? É outra questão do livro dos Espíritos 5.6. E os Espíritos respondem, não. Eles não se assemelham de modo algum. É como eu falei. Uns são mais adiantados, outros nem tanto. E a forma física também difere, de acordo com o seu grau evolutivo e com a sua necessidade. Os que habitam têm corpos e uma organização diferente? Também questão do livro dos Espíritos 6.7. E os Espíritos respondem, sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Aquilo que eu falei agora pouco. Cada um com a sua roupagem, de acordo com o seu adiantamento moral e espiritual. Então, diferem sim. Os mundos mais afastados do sol são privados da luz e do calor, já que o sol apenas se mostra para eles como uma aparência de uma estrela. Acreditais, então, que não há outras fontes de luz e de calor além do sol? E não considerais o valor e a importância da eletricidade que em alguns mundos desempenham um papel que vos é desconhecido e muito mais importante do que na Terra? Aliás, já dissemos que os seres desses mundos não são nem da mesma matéria, nem têm os órgãos dispostos como os vossos. Ou seja, a luz, o calor que nós recebemos do sol, isso não significa que os outros planetas também não tenham seus sols. De uma forma diferente, talvez, da nossa. O maior, o menor, vamos dizer, abrangência. Mas é isso que essa palestra vem nos esclarecer. É da existência de outros seres, da existência de outras vidas, da existência de outros sóis, né? E não é somente um planeta, nem dois, que são habitados. O universo inteiro. E aí ninguém sabe, o universo é infinito. Então, a gente tem que ter em mente essa questão, dessa abertura de tantos tipos de seres que habitam os diversos mundos. A classificação dos mundos. Quanto ao estado em que se acham e da destinação que trazem? Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. lá atrás, quando a gente ainda vem na era das cavernas. Por quê? Você pensa que não teve lá, não? Teve. A gente encarnou, desencarnou, encarnou e desencarnou várias vezes, evoluindo em algumas, em outras não, mas tivemos. Teve lá no Egito, na época da escravidão. A Arlete, eu acho que ela era alguma rainha, que ela gosta de mandar, né? Eu acho que o poder dela hoje ainda continua. Continua, é. Enfim, mas nós tivemos outras encarnações além dessa, lógico. Os mundos de expiação e provas é onde domina o mal, que é a nossa terra ainda. Porque a gente vê que o mal ainda tem uma predominância sobre o bem. Isso não significa dizer que o mal vai ter uma superioridade em relação ao bem. Mas é que hoje nós, seres habitantes da terra, ainda temos muito a trabalhar dentro de nós. Não é o mal que a obrigação que a gente tem de estipar o mal começa primeiro em nós. Se cada um olhar para dentro de si, se policiar, se corrigir, modificar suas atitudes, seus pensamentos, suas ações, com certeza o mundo vai passando dessa de provas e expiações para o mundo seguinte, que é o de regeneração, que é o mundo para o qual a gente está se preparando para ir. E seria o quê? Nas quais as almas ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, essa questão do mundo de regeneração é um processo de mudança. E é o que nós estamos vivendo aqui no nosso mundo hoje. Mudanças contínuas, mudanças todos os dias, não só no planeta, como a gente veio observando, hoje mesmo a gente estava comentando aqui, que esse ano está mais quente ainda do que o ano passado. Então, são mudanças climáticas, sim, mas não só mudanças climáticas que vão fazer essa alteração no nosso planeta, mas principalmente as mudanças no ser humano, no eu, na sua modificação, no seu esclarecimento, na sua, vamos dizer assim, na sua luta em se modificar, para que você possa merecer o mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração não vai ter mais maldade. Nenhum tipo dela. Porque quando a gente fala de maldade, a gente leva logo para o extremo. Matar, vamos dizer, agredir, mas existe a maldade do pensamento. Existe a maldade que você, muitas vezes, não verbaliza, mas você sente. Então, essa maldade, ela ainda existe em você, então você tem que trabalhar isso em você. Porque o mundo de regeneração não vai caber pessoas que ainda guardem esses tipos de sentimentos. De ódio, de rancor, de inveja, de cobiça. Nada disso vai ser possível nesse mundo de regeneração. E olha, a gente ainda tem muito para mudar dentro de nós. Já tem muita coisa para a gente melhorar. E os mundos ditosos, onde o bem sobrepunja o mal, ou seja, onde não existe de modo algum nenhum mau sentimento. E os mundos ditosos ou divinos, que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reino o bem. Para onde a gente quer ir, né? Mas já está longe ainda, viu gente? É a estrada, tá? Tem muito chão ainda para a gente percorrer. Nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Ou seja, eu desencarno e reencarno ainda aqui na Terra? Só na Terra? E os espíritos respondem, não. Nem todas. Mas em diferentes mundos. Ou seja, você pode desencarnar e ir para um outro mundo. Ou você pode desencarnar e voltar ainda nesse mundo, nesse planeta Terra? E ele diz isso, que você tem várias reencarnações. As que passamos na Terra não são nem as primeiras, nem as últimas. Embora sejam das mais materiais e mais distantes da perfeição. Ou seja, nossa bagagem que a gente vem trazendo para nos melhorar, mas para que a gente tenha essa consciência que nós ainda estamos distante da perfeição almejada. E isso é verdade. Quando você faz uma autoanálise e vê o que você ainda traz dentro de você. Porque nós não somos perfeitos. E nem podemos cobrar a perfeição de ninguém. Mas se eu for analisar, eu em algum momento ainda sou invejosa? Sou. Você em algum momento ainda é roncorosa? Sou. Você em algum momento ainda é orgulhosa? Muito. Então, eu tenho todas as características do ser imperfeito ainda. Isso é para se desesperar? Não. Porque o fato de você ter consciência de que possui esses defeitos e que precisa melhorar, já é o primeiro passo. E cada dia, um dia. Um dia. Porque não adianta você achar que vai se modificar da noite para o dia que não se modifica. Você vai se corrigindo, se melhorando aos poucos. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo para o outro ou pode ter várias existências no mesmo globo? Aquilo que a gente falou aí na questão anterior. E ele diz, ela pode reviver diversas vezes no mesmo globo, se não for suficientemente avançada para passar ao mundo superior. Ou seja, enquanto a gente não aparar as arestas, enquanto a gente não se harmonizar com os nossos desafetos, não conseguiríamos passar com o mundo superior. Significa que eu vou ficar o tempo todo reencarnando no globo que eu me afinizo. E a regeneração é isso. Você vai para um planeta onde você vai se afinizar. Se você ainda tem sentimentos pequenos, sentimentos de ódio, sentimentos que não te evoluíram, você vai se afinizar com aquelas pessoas que têm esse mesmo sentimento. Então, que a gente preste atenção na oportunidade que nós estamos tendo nessa existência para nos melhorar. E o que falta para a gente fazer isso? Só a gente querer. Não usar desculpas, não ficar se escondendo atrás das imperfeições alheias. Ah, fulano é assim, por que eu vou me modificar? Você não tem que se modificar porque fulano é assim ou assado. Você tem que se modificar por você, pelo seu melhoramento. Se o fulano ou beltrano não querem ainda, isso não lhe apetece. Isso não faz parte da sua, vamos dizer, da sua missão. A sua missão é você. Se você puder auxiliar o próximo, ótimo. mas primeiramente você. Os espíritos após terem encarnado em outros mundos podem encarnar neste sem nunca terem passado por aqui? A pergunta é se alguns espíritos, mesmo não tendo passado nenhuma vez pelo planeta Terra e terem encarnado em outros mundos, podem encarnar aqui? Sim. Como vós em outros mundos, ou seja, tanto eles podem como também nós podemos nessa questão. Todos os mundos são solidários. O que não se cumpre em um, se cumpre em outro. A única diferença é que, como ele falou anteriormente aqui, se você não alcança a evolução necessária para ir para o mundo superior, você fica reencarnando em mundos que você se afiniza. E você ainda tem, vamos dizer assim, as mesmas, as mesmas questões para serem solucionadas, os mesmos defeitos a serem corrigidos. E aí você vai viver nesse plano até corrigi-los e poder passar para o mundo superior. para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que são o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não. Há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva e onde o espírito não aprenderia nada de novo. é o que eu falei na questão anterior, a questão da afinidade. Se eu me afinizo com o mundo e eu já estou nesse mundo e vou passar para outro que são os mesmos defeitos que o meu, não faz sentido eu encarnar nesse mundo. Eu vou ficar no meu mesmo até corrigir minhas arestas, até corrigir meus defeitos. então eu acho que ele foi bem claro aqui, não. Há muitos mundos que estão no mesmo grau evolutivo da Terra e onde o espírito não acrescentaria nada a ele. Ao passar deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Não, eu pulei uma questão, vamos ver essa aqui. Os espíritos podem encarnar corporalmente num mundo realmente inferior àquele em que já viveram? Os espíritos podem encarnar corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim. Mas olhe bem a resposta do sim. Se for para cumprir uma missão e ajudar no progresso. aceitam com alegria as dificuldades dessa existência porque lhes oferecem um meio de avançar. É aquela história, não tem como você regredir. Depois que você adquire o conhecimento, não tem como você regredir. mas você acabou de me dizer que eu posso encarnar num mundo inferior ao meu. Sim, mas com a missão de ajudar e de, no sentido de crescer moralmente, evoluir espiritualmente. Não porque você regrediu, mas com a missão de crescer e de ajudar no progresso. Ao passar deste mundo para um outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui. Aí eu volto a história da mala, né? Tudo que a gente tem vai guardando ali dentro da mala. E essa mala, para onde você vai, você vai carregar ela. Então, sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode não ter os mesmos meios de manifestá-la. Isso depende de sua superioridade e das condições do corpo que vai tornar. Ou seja, aquelas, um exemplo aqui, aqueles espíritos que que vêm hoje com uma certa deficiência, ou de mobilidade, ou de de inteligência mesmo, que vêm com retardo, de certa forma, se adequa a isso aqui. Porque vai depender de quê? Das condições do corpo que ele vai reencarnar. De repente, nessa existência, eu não soube aproveitar o meu aparelho, que é o nosso corpo, e dele eu não cuidei. Numa outra existência, eu posso vir com essa deficiência. Por quê? Porque houve a falha anteriormente na minha conduta. Aqueles irmãozinhos altamente inteligentes, mas que erraram muito e que vieram nessa existência com uma deformidade, ou seja, com uma deficiência, como falei agora, mental mesmo, por conta disso. Não soube utilizar e veio nessa existência até de uma forma como é até assim contraditório eu dizer bônus, porque não é uma coisa boa em si, por um lado, na nossa visão primeira, mas espiritualmente, moralmente, para que você se eleve, para que você passe por aquela experiência de uma forma positiva, no final, vai somar como bônus, porque você passou por aquela experiência, então, de certa forma, vem como um aprendizado, para que você possa valorizar aquilo que você não soube numa outra existência. Os seres que habitam os diferentes mundos possuem um corpo semelhante ao nosso? sem dúvida possuem corpo, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria, porém, esse corpo é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos, e é isso que diferencia os mundos que devem percorrer, porque há muitas moradas na casa do nosso pai e, portanto, muitos graus. Alguns o sabem e têm consciência disso na Terra, outros não sabem nada. Às vezes, a gente fala sobre aqui essa questão dos extraterrestres, como a forma como eles são descritos, são um pouco diferentes diferentes de nós e um pouco parecidos também. Então, as mãos são um pouco diferentes, outras entidades de outros mundos também se apresentam de formas diferentes, às vezes, não tem a forma humana que a gente conhece, mas tem uma luminosidade com uma certa forma, mas não igualmente a nossa. Então, a gente precisa entender que é de acordo com o grau de adiantamento com o mundo onde se habita, é que essas formas têm essas diferentes variações. Espíritos errantes e mundos transitórios. O que seriam espíritos errantes e mundos transitórios? Espíritos errantes são espíritos que, estando desencarnados, se encontram em diferentes moradas, ainda esperando por novas reencarnações. Ou seja, são aqueles espíritos que estão esperando uma oportunidade para adquirir um corpo para reencarnar e ter sua experiência de vida. E aqui é onde a espiritualidade nos alerta que a fila é enorme e que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de aqui nos melhorar para passar para o mundo mais evoluído e voltamos e voltamos para essa fila de espíritos errantes. Porque ao desencarnar, como você não cumpriu o que você se propôs a vir cumprir, você vai para a fila, você vai voltar para a fila para ter uma nova oportunidade de reencarnação. E aí, como ele diz aqui, no livro dos espíritos de Allan Kardec, essa classificação dos espíritos quanto ao estado em que se encontram. Os espíritos encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, nós. Os espíritos errantes, isto é, livres do corpo, da matéria, do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorar. E os espíritos puros, perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. Mas isso não significa que esses espíritos puros não possam voltar ou com uma missão ou para ajudar, para ajudar um grupo. E nós temos exemplos de espíritos que retornaram, espíritos que não tinham mais necessidade de reencarnar aqui no planeta Terra e vieram para auxiliar. É no estado de espírito errante, sem o véu material do corpo que o vestia, que o espírito percebe suas existências anteriores e os erros que os afastam da perfeição e da felicidade infinita. É então que escolhe novas provas a fim de progredir mais rápido. Então, é assim, é nesse momento de espírito errante que a gente vai se encontrar um dia que nós vamos ter a certeza e a visão clara do que deixamos de fazer na oportunidade que tivemos. E aí a gente sai desesperado pedindo um programa, me diga aí o que é que eu posso fazer para me melhorar, para me reencarnar, mas você tem que ter paciência porque você vai ter que ter o merecimento para reencarnar novamente. por isso a gente bate tanto na terra, a hora é agora, o momento é esse, trabalhe, estude, se esclareça e trabalhe mais, porque a gente trabalha, se cansa e ainda acha que já fez muito, a gente não fez nada. Então, quando a gente se autoanalisa e que vê que a gente ainda tem tanta imperfeição dentro de nós, você se pergunta, o que é que eu estou fazendo com o estudo que eu estou adquirindo, que eu não estou me melhorando em nada, estou deixando a vida me levar. Então, não é para assustar, mas é para que a gente abra a nossa consciência do que a gente está fazendo e deixando de fazer. não é, né, Merinha? Aos espíritos errantes é dada a gloriosa oportunidade do aprendizado, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, como espírito errante, eu posso trabalhar onde quer que eu esteja, eu posso me melhorar, eu posso ter um propósito de voltar, mas é na carne, é aqui, no corpo, na matéria em que eu vou desenvolver o meu programa que eu fiz lá. Por isso é que muitas vezes a gente vem para a Casa Espírita pela dor, porque a gente esqueceu do programa que a gente fez lá, a gente pensava que lá ia ser só coisa boa, daqui ia ser só coisa boa, né, que eu vinha mesmo só para passear, para mostrar minha beleza aqui na Terra e não é. Lá eu fiz um compromisso, eu fiz um compromisso de me melhorar, não só a mim, mas em todo o âmbito onde eu estiver. Na situação errante como na corpórea, os Espíritos tendem a formar núcleos coletivos onde interagem e acabam por formar seus próprios ambientes. A lei da afinidade é que rege essa questão, visto que os Espíritos se buscam. É aquela questão da afinidade. Nós nos afinizamos e procuramos os afins com quem eu me dou melhor. E com os Espíritos errantes ocorre a mesma coisa. Mundos transitórios são mundos que servem de estações ao ponto de, ou ponto de repouso aos Espíritos errantes. Entre uma e outra, eu estou naquele mundo transitório. Enquanto não chega a minha hora de reencarnar, eu vou trabalhando nesses mundos transitórios, vou passando por eles. São mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem servir de habitação temporária, espécies de acampamento. Eu diria que espécie de um pré-paratório para vir para o mundo terreno, para reencarnar. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduada de acordo com a natureza dos Espíritos a que elas podem ter acesso e onde gozam de maior ou menor bem-estar. Ou seja, esses mundos transitórios vem, como eu falei anteriormente aqui, a questão da afinidade. E aí, onde eu me afinizo, eu vou para esse, vamos dizer, albergue. Vamos para esse hotel, não, porque hotel é coisa de descanso, né? Quando a gente fala em hotel, a gente já pensa só em descansar, e aqui não é isso. Aqui você vai preparando, se preparando para que você tenha uma oportunidade de reencarnar. Os mundos transitórios não são habitados por seres corpóreos. Sua superfície é estéreo, portanto, os que habitam nele nada precisam. essa esterilidade, no entanto, é transitória e a sua posição de mundo transitório é apenas temporária. Ou seja, como espírito, a gente não necessita do que a gente precisa aqui quando está encarnado, de bens materiais, eu não preciso me alimentar, eu não preciso, não tem essa questão lá, de comida, de comilância, que a gente faz aqui, que a gente peca tanto aqui. é algo como se fosse somente um lugar para você se preparar para ter aquela oportunidade. Progressão dos mundos. Santo Augustino diz que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece a sua vida. Vamos lá, a sua vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, para que a gente possa analisar hoje que mudança eu posso fazer ainda na minha vida não é amanhã não, a partir de amanhã não, que nem dieta, que é toda segunda-feira a gente começa uma dieta, né? Todo final de ano, a gente faz mil e um planos, e não termina um ano você não cumprir uma meta, é hoje, isso não é difícil, isso não tá além do nosso limite, muito pelo contrário, está nas nossas, né? fazer essa mudança, com relação a mim, primeiramente, me perdoando, me aceitando, em relação ao meu próximo, aceitando a forma como ele é, entendendo que ele, muitas vezes não, muitas vezes não, que ninguém pensa igual a ninguém, todo mundo tem uma cabeça, todo mundo tem um pensar diferente, mas que eu possa amadurecer, no sentido de não querer cobrar dele, a forma de pensar igual a minha, a forma dele ver a vida igual a minha, que eu possa me melhorar, no sentido de ser mais tolerante, com as pessoas que estão próximas a mim, para que eu possa ser tolerante comigo mesmo, com as minhas limitações, limitações, com as minhas imperfeições, mas ser tolerante não é aceitar, ser tolerante é entender que eu as possuo e que eu posso modificá-las, não é tolerante no sentido de passar a mão na cabeça e dizer eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, nananina não, nada disso, eu sou assim, pois está errado, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu não vou morrer assim, porque quando chegar do lado de lá, que meu filme for passar, está todo queimado, olha aí a oportunidade que tu teve, não melhorou? E aí eu vou chorar realmente, porque tive e não soube valorizar. e que a gente possa, diante dessas moradas do nosso pai, auxiliar aqueles irmãos que ainda não têm essa visão, que ainda não entenderam, que podem se modificar, que podem mudar sua forma de viver, tanto encarnado como desencarnado, porque como eu falei aqui, do mundo transitório, dos errantes, e nós estamos aqui na plateia, na nossa casa, o tempo todo, estamos com eles, e eles estão nos observando, estão aprendendo conosco, então se eu passo um mau exemplo, eu vou ser puxada a orelha também, por ter influenciado de forma errada. Então, assim, somos perfeitos? Não, não somos. Nem queremos cobrar essa perfeição de ninguém, seja ele encarnado ou desencarnado, mas estamos trabalhando em nós essa mudança, e gostaríamos de que todos entendessem essa mudança, que ela é estendida a todos, encarnados e desencarnados. E essas oportunidades que a gente não pode deixar passar. E era isso. Conversei mais um pouquinho, ainda tem mais dez minutos. Não é para ninguém perguntar, que não precisa perguntar, todo mundo entendeu, todo mundo é que é doutor, eu não falei novidade nenhuma, então eu gostaria simplesmente de agradecer de coração todos vocês aí do lado de lá, do lado de cá também, encarnados e desencarnados, porque eu acredito que essa nossa vivência é isso, o tempo todo nós estamos com irmãos próximos a nós, e que é isso que a gente tem que emanar, é amor, é carinho, é empatia, do mesmo jeito quando eu vejo o rostinho de vocês, que era para estar tudo aqui, mas ainda não puderam, não puderam, eu entendo, mas mesmo assim eu fico feliz de vê-las, viu? Com a certeza de que na próxima palestra estarão todos aqui, essa certeza eu vou levar para casa hoje, né? Então é isso, gente, muito, muito obrigada de coração, eu espero que a gente tenha aberto a nossa visão, vai chegando aí, aproveitando para fazer um pouquinho de, não é nem propaganda, mas é um convite, vai ter um congresso aí de ufologia, que são experiências vividas, né? E comprovadas de outros seres, que é importante que a gente se esclareça, que a gente entenda, porque de repente eu chego lá no plano espiritual, né? E me deparo com uma entidade diferente da minha, eu digo, eu nunca vi isso, eu nunca soube disso, e a nossa oportunidade está aí, de conhecer, de se esclarecer, porque eles estão próximos a nós, nós ainda não conseguimos enxergá-los, mas com certeza eles nos veem, e nos ajudam, muito, muito, muito mais do que a gente merece, mas eles estão sempre nos auxiliando, porque são seres superiores, são seres evoluídos, e que vêm ao nosso planeta para nos prestar esse socorro, nos prestar esse auxílio. Então, só muita gratidão por todos eles, que trabalham na erraticidade, que trabalham no plano espiritual, de lá, emanando energia positiva para todos nós, que nós possamos levar isso para dentro das nossas casas, para dentro do nosso coração, essa certeza de que somos amparados por Deus, e eles são filhos de Deus como nós somos, e estão aqui para nos auxiliar, um dia estiveram em nossa situação, e hoje são seres de luz. Então, só muita gratidão, muita gratidão a todos, a todos, todos. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Muito obrigada. Entenderam aí, né? Vai ir falando, falando, para a gente não perguntar a ela, né? Sentiram aí o drama, né? Não quero que ninguém... Mas, olha, Rosane, a gente só tem a agradecer a sua palestra excelente, esclarecedora, todos nós saímos, vamos sair daqui, com certeza, com mais entendimento, com mais compreensão, e mais esclarecido. É um tema realmente muito instigante, falar de pluralidade dos mundos habitados, realmente a gente fica se perguntando, principalmente quando não se tem a certeza, porque não procuramos, como ela falou há pouco, da questão desse cenário, desse congresso que vai acontecer, nós não procuramos saber, não procuramos ver, nem olhar para cima e ver a grandeza do que é o universo, né? Então, Cristo, ele foi muito sábio quando ele diz, há muitas moradas na casa do meu pai, realmente existe, porque Deus não nos colocaria simplesmente a Terra, o planeta Terra, para se habitar. existe milhões de planetas, é só você olhar, é só você estudar, e a gente vê lá que a Terra é só um grãozinho de areia comparada a outros mundos. Então, a gente é feliz aqui nesse mundinho, nesse grãozinho de areia, e que às vezes a nossa vaidade, como a Rosiane colocou, nosso orgulho, soberbo, às vezes ele se amplia dentro da vida, e a gente se acha a última Coca-Cola, a gente se acha muito importante na vida, e no entanto, nós não somos nada. Estamos aqui de passagem para aprender, estudar, ajudar, e evoluir. Então, nós só temos a agradecer, e nesse ambiente de descontração, a gente vai fazer a nossa prece, que nós já estamos com sete minutos, faltando sete minutos, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus aqui entre nós, tocando, abraçando, sentindo cada um de nós, com as nossas dores, nossos sofrimentos, nossas angústias, vamos mentalizar Jesus, um Jesus alegre, feliz, contente, não aquele Jesus triste que está na cruz, mas aquele mestre que sempre esteve ao lado, de quem chegava perto, ele sempre passando uma palavra de conforto, de carinho, e seus ensinamentos. E com certeza, essas energias estão aqui nesta casa. Jesus, irmão maior, agradecidos que estamos por essa oportunidade, primeiramente, de conhecer essa doutrina maravilhosa, inovadora, renovadora, que nos ajuda, que nos eleva, que nos esclarece. Muito obrigada. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos hoje nessa casa de oração, recebendo esses irmãos que aqui vieram, encarnados, desencarnados, com muita alegria, com muito amor, e que nós possamos também, ao sairmos daqui, distribuir essa alegria para quem chegar e se aproximar de nós, possa sentir esse magnetismo, essa onda de paz, de carinho, porque é importante que nós possamos levar essa paz para os nossos lares, para os nossos familiares, para as pessoas que estão nas ruas. É importante que nós saímos daqui melhores, não só aqui dentro da Casa Espírita, porque é fácil, é bom, é calmo, é tranquilo. Então, ao chegarmos em nossa casa, possamos ser mais tolerantes com os nossos, possamos ser mais acolhedores, possamos entender, possamos respeitar, possamos abraçar e acolher essas pessoas, porque, com certeza, nós tivemos a oportunidade e eles ainda não. E assim pedimos à equipe que sempre nos assiste nesses dias, que possa nos acompanhar, que nenhuma anormalidade venha a acontecer com nenhum de nós, e que tudo possa estar em paz em nossos corações e em nossas vidas. E assim pedimos ao Mestre Jesus, para darmos por finalizado mais uma atividade da noite de hoje, que assim seja. Boa noite! Beijinhos! Boa noite! Obrigada, Rosiane! E venham aqui, quinta-feira! Boa noite! Tchau! 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 Obrigado.